Preparação de pele usando somente produtos da Senhora Avon Que vocês amam esses temas com a Avon aqui no canal Eu percebo que é um tema que tem muitas visualizações Vocês gostam muito da Senhora Avon Não é pra mesmo, eu também gosto bastante Embora, tem muitas coisas ali na do Avon que não tá certo Não tá certo E quando não tá certo, eu venho aqui e falo mesmo Mas a gente não aprende, né? A gente continua comprando, a gente continua testando o Senhora Avon Deixe o like do amor se vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscreve no canal, minha amiga tem um playlist aqui Recheados de vídeos da Senhora Avon Então se inscreve, fica por aqui e bora ver essa pele Minha pele já está, cuidado porque eu acabei de fazer um skincare Eu acho que vocês já assistiram o vídeo de um skincare Que inclusive eu usei esse creme aqui, a Avon Care Se você não assistiu, tá bem pertinho Foi agora, essa semana que eu gravei esse vídeo Bom, eu passei esse creme aqui Antes de começar, fiz uma rotina, né? E passei esse creme que fala que ele é muito bom Pra na hora da maquiagem, né? Que a pele tem que estar hidratada e tudo mais Agora nós vamos colocar um primer Vou colocar esse Magix, que eu gosto muito É uma pele bem simples, tá? Que acho que todo mundo vai conseguir fazer aí em casa Os produtinhos da Avon que são super acessíveis, né? Todo mundo consegue ter Todos eles tem no catálogo, tá bom? Alguns são até lançamentos que eu vou usar Gente, esse primer Magix, ele é maravilhoso Olha como que a pele fica A pele fica muito aveludada E eu amei saber que ele não craquelou o creme que está por baixo Que é o creme da Avon Care Ele não craquelou, então ele está ótimo Combinou os dois E tem os cremes que a gente usa Depois a gente passa primer ou protetor solar Ele fica tudo craquelando, né? Bom que não craquelou nada Ótimo Vou esperar sentar um pouquinho Enquanto isso, eu estou falando da base Que nós vamos usar, olha só Hoje nós vamos usar essa base aqui, ó Base líquida Ultramatte, que eu amo Você sabe que é uma das minhas bases preferidas da Senhora Bom Já é o terceiro ou quarto frasco que eu uso Estou muito ansiosa com a nova base que está chegando aí O lançamento de base da Juliette Que está chegando, espero gostar muito Porque essa daqui eu adoro Então, ó, já sentou aqui o primer Vou estar passando a base com pincel Porque eu gosto dessa base É o efeito dela com pincel, tá? Eu acho que ela fica com cobertura bonita Com a esponjinha ela também funciona Mas eu gosto dela com pincel Tem uma cobertura melhor, sabe? Uma cobertura bem... Dá pra vocês poder ver melhor Vou estar esfumando com pincel também da Senhora Bom Que eu amo, pincel Kabuki E vamos lá Vamos espalhar essa base aqui por todo o nosso rosto Espalhei a base E por que eu gosto dessa base? Porque ela é uma base que dá pra construir camada É um pouquinho que a gente coloca Ela tem uma cobertura até que legal Eu gosto desse efeito assim, ó Que dá pra ver o fundinho, sabe? Algumas imperfeições Porque eu acho que a pele fica mais natural Mas também dá pra construir camada Se você quiser colocar mais uma camada aqui Eu consigo colocar E vai ficar tão bonito quanto Mas eu gosto da pele assim, tá? Que eu consigo ainda ver, ó O fundinho da minha pele, tá? Uma coisa bem mais leve, assim Quando eu vou tocar em casamento Ou quando eu vou a algum casamento Aí eu passo mais uma camadinha dela Mas pra hoje eu gosto dela assim Vou esperar secar um pouquinho E vamos para o nosso contorno Que hoje nós vamos estar usando Esse daqui, o da Marte Real, tá? Aquele da base em bastão Que eu tô apaixonada Esse é o 520 NQ Que é o último tom dessa base Dessa linha, aliás, né? Esse é o que nós vamos estar esfumando Esse daqui, ó Que é mais achatadinho Vou estar aplicando ele já Que já secou a nossa base Aí eu vou colocar o contorno aqui Todo em volta do rosto O contorno, gente É mais pra devolver mesmo A sombra, né? Pro nosso rosto Quando tiver iluminação Tudo, vocês vão ver que A gente começa a sentir falta Querer aquela sombra, sabe? Eu não vou fazer contorno antes Vocês sabem, né? Mas assim, comecei a ver a necessidade Porque às vezes tem umas bases Que fica muito claro E depois a gente vai arrumando Com contorno e iluminação Tá dando muito certo Vou esfumar isso tudo Pronto, olha só como já deu diferença Tá vendo como ele já devolveu A sombra aqui do nosso rosto E essa base em bastão, gente Ela é muito boa pra essa função Muito boa Porque ela esfuma muito bem, sabe? Ela não fica marcada Não fica manchada Então se vocês têm aí Essa base em bastão Pode usar ela sem medo, tá? Porque ela não deixa nada manchado Pronto Fizemos isso Ainda tá tudo molhado aqui Calma que nós já vamos selar isso tudo Vamos para o nosso corretivo Hoje eu vou estar usando Cadê, gente? Acabei de pegar ele Vamos estar usando hoje O corretivo da Power Stay Eu amo esse corretivo Mas ele dá uma ardidinha nos olhos, sabe? Ai, gente É o defeito dele Porque ele tem uma cobertura muito boa Mas ele arde o olho Ele acabou como eu começo a lacrimejar Uma luta Ó Mas eu gosto Não desisto dele nunca Olha, tá começando a querer arder Hum... Vou esfumar isso aqui Esse corretivo ele tá mais claro Por conta do efeito de iluminação Eu acabei de falar pra vocês Que eu gosto, né? Mas vai de cada um, tá? Se vocês não quiserem colocar Não precisa Ai, meu Deus Tá ardendo meu olho Pronto, o olho já foi Depois a gente vai selar tudo isso Vou colocar também um pouquinho Aqui no meio do nariz Aqui, ó Aqui no queixo Vamos esfumando tudo isso Vai também de vocês a quantidade, tá? Que vocês querem É do gosto de cada um Não adianta Isso daqui é maquiagem e gosto, né? Não é da gente querer discutir Cobrar, falar Você fez muito isso, você fez muito aquilo Porque maquiagem não tem regra É gosto mesmo Se você gostar, você faz Ó Tá vendo, ó? Aqui tá mais iluminado Aqui tá um pouco mais escuro Aqui tá bem mais escuro Por conta do contorno E agora, minha amiga Nós vamos selar Essa parte aqui Mais clara E vamos selar também O restante do rosto Tá? Que a gente colocou tudo cremoso, né? Vou começar usando pó banana Olha, pó banana avon também Vou selar esses pontos De iluminação Que eu acabei de fazer com vocês Com a ajuda de uma De um queijinho Assim, ó Vou tá espalhando Pelas partes que eu acabei de iluminar Tá? Aqui abaixo dos olhos Assim Já porque esse cantinho do nariz Que esse meu cantinho do nariz É terrível Aqui embaixo Onde eu coloquei o corretivo mais claro A gente coloca esse pózinho banana Ó Vou colocar também aqui em cima do nariz Que foi onde eu coloquei também O corretivo, né? Agora eu vim com um pozinho mais escuro Da Color Trend Ó, esse daqui Que é o 452N Que eu acho que ele ainda Dá um pouco mais claro Que o bastão, né? Porque o bastão é o 520NQ E do pó É o 452N Vou espalhar ele No contorno Onde eu fiz com vocês, né? O contorninho É com a base em bastão Vocês lembram? Ó, aqui em cima Então eu vou usar esse pozinho Que ele é um pouquinho mais escuro É mais pra selar mesmo Esse... Essa base em bastão Que a gente fez com o contorno Assim, tudo Aqui do lado também, né? Vocês lembram que a gente fez Aqui do lado Então vamos selar também E com o pó da minha cor Que eu vou usar esse daqui agora Que eu adoro ele A cor mel Ó, pó avon Um tom mel Que eu adoro Eu vou estar passando por todo o rosto Inclusive, tirando também Esse pó aqui Mais claro Ó, o que eu estou fazendo aqui, ó Onde não está o pó claro Nossa, tá cheiroso Eu lavei meus pincéis Tão cheirosos Ó Assim Vou estar limpando Minha sombra ceia Tirando a base que está nela A base, corretivo E tudo nela Com cotonetezinho Assim, ó Eu vou passando aqui, ó Pra tirar o excesso De base, corretivo Que tenha ido, ó Sempre vai Não adianta Que sempre vai Aí eu pego um cotonete Que tira tudo Inclusive, eu vou fazer Minha sobrancelha Porque não está dando mais Ó Assim Vou tirar agora Esse pó Aqui de baixo Pó banana Ó Tira tudo Esfuma bem Olha só essa pele Super simples Com produtos Com produtos aí Que eu acredito Que vocês tenham em casa Olha só que bonito Vamos estar passando um blush também Também vou usar o pincelzinho da Avon E vou usar o blush Amora hoje Que eu também adoro O blush Amora Ele é muito lindo Nosso tom de pele A gente quer moreno, negra Ele fica lindo Ele tem umas partículas douradas Que é a coisa mais linda do mundo Olha Ele é lindo esse blush, gente Ele é muito bonito Coloca aqui um pouquinho Eu gosto de colocar aqui em cima Também não Assim, ó Mas aí também é gosto Vai de cada um Aqui eu também gosto De colocar um pouquinho Vou dar uma pesada Pra vocês conseguirem ver Porque esse blush Amora Ele é muito pigmentado Mas é muito pigmentado Super pigmentado Ó Iluminador Hoje eu vou usar Essa paletinha de sobrancelha Aqui lembra essa paletinha Que eu tô até triste, gente Porque quebrou meu coração Sim, senhora Olha só o que aconteceu Quebrou, ó Eu vou usar esse iluminador aqui Vou pegar um pincel E é esse daqui Ó Vou colocar aqui, ó Eu amo ele como iluminador Olha como é que fica lindo Como iluminador Gente Que coisa linda que fica Eu adoro Esse daqui como iluminador Olha Essa paletinha Eu uso ela mais como iluminador Como pra qualquer outra coisa Ó Com o dedo também funciona, viu Coloca com o dedo assim Fica lindo, lindo, lindo Só um pouquinho aqui no nariz Aqui também Marca do cupido Embora nós não vamos passar nem batom É só pra mostrar mesmo a pele, ó Vou colocar aqui embaixo Da sobrancelha Olha Olha que lindo Na sombra Da paletinha de sobrancelha A gente consegue iluminar tudo E olha como é que fica bonito, gente Olha isso Como fica linda Essa paleta Ela é muito bonita Muito bonita Muito bonita mesmo Ó Iluminei tudo Olha que pele bonita Vou até colocar um pouquinho aqui, ó No cantinho aqui do olho A gente vai passar sombra, né Como a gente passa uma sombra marrom Só pra dar um Deixa a pele bem nude Vou usar esse marrom aqui mesmo, ó Essa paletinha mesmo Vou usar ele mesmo Ó, o marrom que eu uso na sobrancelha Vou só parcelar esse corretivo Que tá aqui em cima nos olhos Nossa, coloquei muito Coloquei muito E pronto, amiga Está pronta a nossa pele Só com produtinhos Avon Eu coloquei uma sombrinha aqui Só pra aprofundar mais, né Essa pele Pra que a pele fique mais evidente Peraí que eu vou mostrar pra vocês melhor Com a luz Pra vocês verem Que pele bonita que ela fica Gente, olha só Contorno A iluminação O iluminador O blush Olha que coisa linda Isso porque eu não passei máscara de cílios Não passei batom Então pra vocês verem Com uma pele bem feitinha Olha só como é que fica bonita E aí tudo com produtos acessíveis, né Produtos que vocês também conseguem ter aí, olha Parece até uma pele profissional, né Com produtos super baratinhos Foi o vídeo Comenta aí se vocês gostaram dessa pele Essa preparação de pele Só pra senhora Avon Que eu sei que vocês amam Videozinhos com Avon Eu também adoro gravar Então comenta bastante Se inscreve no canal Deixa o like Fala no meu Instagram também Que eu vou postar uma fotinha Dessa make Dessa preparação de pele por lá também Tá bom? Um beijo no coração cheiroso Da minha vida Até o próximo vídeo Te espero aqui amanhã, tá bom? Beijão e até lá Tchau 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 Tchau